Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje quero mostrar três opções de notebooks gamers que estão em promoção e para o preço ficar ainda melhor, vamos deixar um link com cupons de desconto aí na descrição para vocês. Acesse, confere as regras e utilize o melhor cupom para cada compra, ok? Os preços que eu estou mostrando aqui são do dia 3 de 8 de 2022 e eles podem ser modificados sem aviso prévio pelo anunciante. A primeira opção de notebook é o notebook gamer Acer Nitro 5 AN515-5558UJ, ok? Vou passar a configuração rapidamente aqui, resumido, tá? Ele vem com processador Intel Core 5 da décima geração, tem 8 GB de memória RAM com barramento DDR4, frequente clock de até 2666 MHz, ele suporta até 32 GB no total, ele tem um SSD com formato M.2, PCIe com suporte NVMe de 256 GB. Ele também tem um HD mecânico de 1 TB e o sistema para o sinal é o Windows 11 Home. A placa de vídeo dedicada é uma NVIDIA GeForce de TX1650, de 4 GB de memória VRAM e barramento GDDR6. A sua tela é de 15.6 polegadas com resolução Full HD e tem 60 Hz de taxa de atualização. Lembrando que é uma tela IPS, ok? Hoje ele está saindo por R$ 4.319,10 à vista e parcelado R$ 4.799. Lembrando que se você utilizar o cupom vai ter um descontinho aí. Segunda opção, notebook Lenovo Dapad Game 3i, modelo 82CGS00100. Ele é um modelo com processador Intel Core 5 da 10ª geração, deixa eu dar uma conferida, isso mesmo. 8 GB de RAM com barramento DDR4. Frequência de clock de 2933 MHz, deixa eu dar uma olhada, correto. E suporta até 32 GB no total. Ele tem um SSD de 256 GB, do tipo M.2, PCIe, suporte NVMe e também tem uma baia livre para HD ou SSD do tipo SATA 3. A tela é de 15.6 polegadas com resolução Full HD. É uma tela do tipo WVA. A placa de vídeo é uma NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória VRAM e barramento GDDR6. Hoje está custando R$ 3.824,10 à vista e parcelado R$ 4.249. Lembrando que tem um link com cupom de desconto para você utilizar neste notebook também. E o último e não menos importante, o notebook da Dell. É um notebook gamer Dell G15, deixa eu ver o modelo correto para vocês. E 1000 A20P, ok? É um notebook com processador Intel Core 5 da 10ª geração também. Tem 8 GB de memória RAM com barramento DDR4. A frequência de clock de 2.933 MHz, suporte até 32 GB no total. Ele tem um SSD M.2 PCIe com suporte NVMe de 512 GB. E também tem mais um slot livre para SSD M.2. A tela é de 15.6 polegadas, resolução Full HD. É uma tela do tipo WVA, bem similar à IPS. E a taxa de atualização é de 120 Hz. A placa de vídeo dedicada dele é uma NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória VRAM e barramento GDDR6. Ele está custando hoje R$ 4.724,10 à vista e parcelado R$ 5.249 em até 10 vezes, ok? O link para todos eles estão na descrição. Lembrando que os preços são para o dia 3 de 8 de 2022. E que a loja tem total autonomia para modificar essas ofertas sem aviso prévio. E o link de cupons está na descrição. Acesse aí, confere e aproveite. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima.